Olá, eu sou o Miguel, sou fã da seleção. Na China, Suíça, sempre tive uma conexão muito forte com o Portugal. Nunca vivi em Portugal, não, nunca. Fiz as minhas escolas de português até o 12º, lá na Suíça. O primeiro jogo que ficou, mesmo na memória, foi contra a Inglaterra, no Euro 2000, quando estávamos a perder 2-0. E o Figo rematou mesmo um remato incrível, um golo incrível que fica mesmo inesquecível. E desde aí é que fiquei mesmo fã da seleção. No último Euro, quando fomos vencedores, segui a seleção, estive no jogo contra a Hungria, e estive também na meia-final contra o Peixe de Gales, onde ganhamos, e na final, obviamente. Quando se vive a seleção lá fora, vive-se de uma maneira totalmente diferente. Talvez de uma maneira mais forte.